Olha a pessoa branca, quer não levar em, vou segurar aqui com essa mão aqui Olha, olha Olha pessoal, acertei a cara de outro, hein? Acertei a cara de outro, galera Fala aí pessoal, beleza? Chegando pra fazer aquela pescaria lá na ceva, hein pessoal? Agora é hora da verdade, hein? Água clara, tá cevado, já sei que tinha piau lá, agora na ceva É provável de achar belos exemplares de piau lá, hein pessoal? Sisteminha do chicotinho, tô levando milho hoje também pra ir soltando uns punhadinhos devagarzinho Como eu já soltei um carro lá, deve estar acostumado já no milho lá, comer Na hora que vai seguir a trilha do milho, vai chegar até o meu caramujo E vou lá tentar fazer essa pescaria pra vocês aí Pra ver se eu mostro mais outros piaus brutos pra vocês aí, tá certo? Mas antes de ir pro vídeo, deixa aquele like pra mim Se inscreva no canal quem ainda não for inscrito Deixe seus comentários e compartilhe esse vídeo Vou lá ver se a gente consegue estar registrando algumas capturas boas lá, tá certo? Então, bora pro vídeo aí, valeu! Aí galera, bateu Bateu bruto aí, pessoal Bateu bruto na serra e a serra aí, pessoal Só que ele também pegou na outra linha, galera E isso que é ruim Vou tentar ver o que eu consigo fazer aqui Vou ver se eu consigo tirar esse peixe aqui Agora Tá no garrador ali, ó Vou folgar aqui pra ver Pial bom Tá passeando, já saiu de lá do garrador Agora é só torcer pra ele vir Torcer pra ele vir Não sei como é que tá fisgado esse peixe Pesado também, pessoal A cevinha aí, pessoal, ó Tá subindo Tá levantando lá, ó Esse não demorou nada Já comeu alguns caramujos aqui, né? Pial sabe como é que é, né? Pial é o comedor de caramujo Água clara Tem que dar uma cevada Tá cabeceando É Pial sim, não é bade não Deu uma tremidinha ali, mas Pial, né? Não é nada de bade Tá ventando um cadinho no Nordeste Não é o vento sul que bateu naquele dia, não Um vento que deixa o barco Vim pro lado Aí eu botei uma pedra ali Um peso Pra poder Vou tentar tirar o peixe todo desse lado aqui Vamos lá, galera Vamos lá Bichinho, arrepia, bichinho Tá tremendo Não tá parecendo Pial não, pessoal Deixa eu ver aqui É ele sim, né, galera? É ele sim Será que tá 98% de fisgado aqui? Aí, galera Aí, ele aí, pessoal O bezerro do Paraíba O famoso Pial Não é brutão igual aquele dia, não Mas já é um Pial bonito Ah, bem fisgado pra caramba Bem fisgado a beça, galera Aí, coisa linda Vamos usar aqui, ó Por dentro da boca Entre o dente e a carne Esse aqui não saia nem por um casal de macacos, galera Coisa linda de Pial, hein? Pialzinho que já deve estar beirando Suas 900 gramas Pra quase quilo já Já soltou sozinho, galera Olha ali Já soltou sozinho Aí, pessoal Ó, o grampinho tá aí Mostrar esse peixe direito pra vocês aqui, pessoal Aí, galera Que coisa linda Tá arrepia, bichinho Lindo o Pial branco, ó Prateadão Vocês podem ver, pessoal Que não é Muita gente me perguntando Ele não é três pintas, né? O Pial três pintas Tem uma pinta aqui Outra aqui E outra aqui Ele é o Pial branco Né? Também não é Pial para É o branco Pial branco O Pial para já é a mais amarelada O Pial sul que tá meio sumido aqui na região Mas tem muito desse Pial aqui, ó Vou botar ele no grampo aí, ó Do lado aqui da Da guerra Aqui, ó Deixa eu travar aqui agora Acabou Vai vivinho A selva tá ali Eu sempre linho Abaixo da selva O caroço de milho Vai saindo Naquele furinho Que eu mostrei pra vocês Ele vai saindo E a tendência dele É ir pra baixo da selva, né? Então a linhada tem que ser Sempre pra boa Do lado da selva Linhando onde tá a garrafa Ou então Pra baixo Eu gosto de linhar Sempre pra baixo Ó, caramujo, ó É todo mordido Mas eu não vou Botar outro não Vou ficar gastando Caramujo com esse Pial, não Porque esse Pial É muito esperto Ele morde o caramujo Morde E quando já não tem mais A carne branca Ele já não quer voltar Na isca Mas não Mas eu vou fazer ele voltar Ah, se vou A história é essa Pessoal, eu cheguei aqui Depois de dois dias, né? Peguei aqueles Pialzinhos lá Como vocês podem ter visto Mas eu precisei sair Recebi uma ligação Não deu pra continuar pescando E no outro dia Eu tive que trabalhar, né? E na minha folga hoje Voltei aqui Mas, pessoal Já mexeram com O Severo, pessoal Aquilo que eu falei com vocês Eu ia botar O Severo Marcando Já sei mais ou menos A reta Ia botar uma linha Fina Pra poder Se alguém puxasse Estourar a linha E não mexer com o Severo Mas a boia Já não tá aqui mais Vou mostrar pra vocês Aí, como vocês podem Tá vendo A boiazinha Já não tá aí mais A curiosidade Do pessoal Vê aqui Fez mexer com a boia Então o que acontece Eu sei a reta Mais ou menos onde tá E eu vou alinhar aqui Só não sei Se conseguiram Mexer Chegar a levantar O Severo O Severo ter andado Se andou Possa ser que o peixe Possa tá mais pra baixo Entendeu Eu vou tentar aqui Ó Fica ligadinho Começar a pescaria Olha a pessoa branca Ó Quer não levar, hein Vou segurar aqui Pra essa mão aqui Ó, ó Saiu o primeirinho Só que já pegou Nessa outra linha Aqui, ó Ai, meu Deus do céu É o pior pra andar No meio das pedras Nunca vi isso, meu pai Já tá agarrado o peixe É, pessoal Já tá agarrado o peixe Não pode ter escapado não Ele tá na linha ainda Deixa ele andar aqui Tá aqui Tá aqui O peixe Ele vai direto pra pedra Pra agarrador Pessoal Olha aqui Pessoal Que doideira Vem puxando Soltou o pau E o peixe Veio, pessoal E o peixe Veio Soltou do agarrador lá É pau, pessoal Tá lá Aí Jogar pra lá E ele veio, pessoal Piauzotezinho Não é grandão Grandão não Mas Já é O piauzinho Ele agarra Que é uma beleza Agora pra eu poder Recolher essa linha aqui Vai me dar trabalho Vai me dar trabalho Pra recolher essa linha aqui Só aguento cadinho Que eu já volto com vocês aí O peixe Que tá todo embolado Aqui, galera Aquela ali também Ameaçou Muito ruim Olha que você tá fazendo Uma coisa Olha que você tá fazendo Uma coisa Pecíssimo de querer tocar Olha Ai, galera Isso Ah, escapou Esse aqui escapou, galera Esse aqui escapou É muito ruim, pessoal Já tá fazendo Um negócio aqui E tá com peixe Tocando na linha Peixe embolou Foi pro agarrador Ele ali Foi embora Desenvolado Aí, pessoal Desenvolado aí, galera Aí, pessoal Coisa ali Arrepia, bichinho Coisa linda, hein Galzinho bonito já Levar pra fazer o frito Levar pra fazer o frito Aí, pessoal Mexeram nessa ceva Eu já perdi duas linhas Ela tava aqui Tô achando que tentaram levantar Ela suspendeu um pouquinho Rebentou E caiu mais pra baixo Um pouco Então, tem um lugarzinho ali Que tá agarrando um pouquinho Mas Eu vou ficar aqui mesmo Vou ficar aqui Tá tocando bastante Tô pescando do lado dela Aí, pessoal Outrozinho aqui Outrozinho, pessoal Esse aqui não vou deixar Ir pra pedra, não, pessoal Vou puxar ele Se escapar, tá bom, galera Aí, pessoal Como é que dá Essas pontadas de cabeça Você já sabe pro piau Bora, pessoal Vamos botar aqui Os brincadeiras Tá gostosa É demais, pessoal A pescaria tá muito boa Escapando peixe Faz parte da pescaria Não se pode pegar tudo, né O que o papai do céu Permite que você traga Pro barco É uma coisa Ela escapou Porque não era pra ser seu, né Tá aí, pessoal Pescariazinha de piau Coisa mais gostosa do mundo Ainda não tá batendo Os grandão Que eu quero, não, pessoal Mas A ceba funcionou Aí, ó Vem cabeceando Tem uma corda aqui Que eu botei um peso Pra puxar ele pra casa Olha lá, galera Piozotezinho Aí sim, bichinho Opa Aí sim, bichinho Aí sim, bichinho Vou botar você aqui No passaguai, meu filho Tá? Gostar você pro pessoal do tudo Aí, galera Caralho Tudo do mesmo Portezinho, pessoal Tudo do mesmo Portezinho Mas brincadeira É boa, hein Pensa numa brincadeira Gostosa com piau É essa Aqui Coisa linda Prateadão, né Quero ver os grandão Pessoal Quando eu falo pra vocês Olha esse chicote aqui Um anzol, pessoal Pegou lá por dentro Esse aqui não escapa Nem pra um casal de macaco, pessoal Ó Aqui Ó Coisa triste, pessoal Vamos botar Vamos botar aqui no grampo Aqui, pessoal Continua a pescaria Que tá gostosa Tá boa Olha aqui Irmão Tudo irmãozinho Ó Esse aqui Dá um frito gostoso, pessoal Dá um fritinho Top demais Ó Grampo Opa 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 Ó aqui, pessoal Botou no grampo É só travar, ó Travou Aqui, ó Já jentou Já tem doido É Vamos lá Pegar mais É isso aí, pessoal Acompanha Fica ligadinho aí, pessoal Esse anzol Pega muito Uma setinha Que eu explico também Vou deixar o vídeo aí, pessoal Fazendo um chicote aqui Mostrando Como é que eu faço Pra esse anzol Também ficar mais fisgador Vou deixar o vídeo O vídeo Da descrição Desse vídeo aí Beleza Vou botar Esse outro Maior aqui, ó Da parte Branca pra preta Voltando da preta Pra branca Tanto faz O negócio é esconder A física do anzol Ó Física do anzol Escondido Embaixo também Bora pegar mais Vamos lá Já reiou no fundo Bora Deixar aqui Passar um paninho Aqui pra poder Enxugar Limpar A bagunça Tem que tá tudo Limpinho, né, pessoal Não pode ficar No meio da sujeira, né Tirou o peixe Sujou Tá sujo o barco Você passa um paninho Sempre mantendo A ordem A disciplina Na pescaria Pessoal Falei pra vocês O esquema De eu cevar Com o caramujo Quebrando, né Eu quebro o caramujo E vou jogando aqui Mas como já tá cevado No milho Eu não preciso Tá fazendo isso Eu venho aqui, ó Meto a faca E puxo O caramujo pra fora Aqui já sai o pedaço Do caramujo Eu jogo o restante Fora Vem aqui, corto Essa pele Zinha aqui Vou ficar nessa outra Que essa outra Esperando também Pegar outro broto Essa varinha aqui É do falecido Pai meu Falecido Naldinho Meu pai Vai aqui, pessoal Vindo da preta Saindo na branca E voltando da branca Escondendo o anzol Na preta Aqui é uma parte Preta do caramujo Que é a parte Mais dura Escondidinho Vamos lá Bora pegar mais Show de bola Pessoal, muito importante Eu tô cevando no milho De vez em quando Ó Esse carocinho de milho Que eu trouxe aqui Ó Não jogar muito Ó Os punhadinho Pra chamar eles Tá azedo no leite Pessoal Dá um luxo pra piau Aí, galera Deixar afundar, não Toma linha, galera Acertei a cara de outro, hein É, pessoal Na ceba A conversa é outra Peixe danado Pra poder Ir pra pedra, pessoal Bora, vamos, vamos Sai Sai pra mostrar você Pro pessoal do YouTube Bora, meu filho Ó, cabeceado, pessoal Ó Esse aqui é maior, hein, pessoal Maior que os outros, hein Parece ser grandão Grandão, não Mas É bem maior que os outros É desse aqui Pra cima Que costuma sair aqui, hein Chamar ele pra perto Aqui, pessoal Pesado o peixe Será que fisgou bem? Já perdi Duas fisgadas Boas aqui, galera Olha, rapaz Não dá pra lá, não Não dá pra lá, não Não dá pra lá, não Que lá tem linha, lá Não dá pra lá, não Senão você me complica Você quer ir pra lá, né Tá certo Então, bora Ele quer ir, galera Ele quer ir Vamos passar ele aqui Fazer a vontade dele Olha aí, galera Esse Bota a vara pra beber água, meu filho Oi, 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 oi É tão malinho, hein Ah, ele ali, pessoal No chicotinho Na parte de baixo, ó Levanta, meu filho Vou botar esse aqui Vem Olha que coisa linda de piau, pessoal É desse aqui que eu tô falando com vocês, galera É desse aqui pra cima que é um porte Esse aqui já é um piauzinho de quilo, já É desse daqui pra maior Que costumo pegar aqui, pessoal Olha aqui, galera Que lapo de piau Aqui onde tá ferrado O anzol na cara dele, pessoal Vou mostrar pra vocês aqui direitinho Ó Não sai Ó Não sai, galera Esse chicote aqui é um terror, pessoal O link vai ficar aí, ó Na descrição desse vídeo aí Ó Só a base do alicate Aqui, pessoal Arrepia, bichinho Coisa linda, hein Prateadão Um peixe lindo Pessoal, esse aqui é o piau branco Né Tem o piau três pintas Tem uma outra pinta aqui Outra pinta aqui Esse aqui é o piau branco Né Aqui tem Aqui no Aqui em Campos do Goitacasa Vai pro cento Vambora Vambora pegar mais Grampinho fácil também De fazer, pessoal Fácil Não pode deixar de ter um grampinho Desse aqui Pra você levar seu peixinho Vizinho Pra casa Ó Passar aqui, ó Do lado aqui Daqui, ó Não machuca Porque é liso Aqui, ó Passou aqui Vambora Travar ele aqui, ó Galera Ó só o tamanho dele já Ó Aí Coisa linda Ó Dois palmas um pouquinho, pessoal Piauzão Vou terminar o vídeo Com aquele Terceiro piau Que saiu aí, pessoal O piauzinho Que saiu Perdi duas puxadas Boa, né Perdi duas puxadas Boa Depois perdi Mais uns dois peixes O mais Água muito clara É difícil pegar piau Tá cevado Piau tá comendo muito Acabou até meu caramujo Né O caramujinho Que usei Na outra pescaria Sobrou o vinho Pra poder Gastar ele hoje E a pescaria Foi boa, pessoal Essa água clara Aí tá cevadinho Vou deixar até cevado Aqui que semana que vem Ó Ó Tá cevadendo aqui Semana que vem Vou sair pra pescar Roubalo Certo E eu vou deixar Cevadinho aqui Pena que não tá dando Pra ver Onde tá A boia marcada, né Do cerveiro Que mexeram Entendeu Mas tá A ceva tá agarradinha Ali ainda Vou mostrar o peixe Pra vocês aqui Deu pra salvar o frito Deu pra salvar o fritinho Vou levar pra casa Aí, pessoal Ó Vivinho Coisa linda Aí, ó É isso aí, ó Piau na água clara Tem piau É só a pessoa sair Num lugarzinho De pedra De pau Que consegue achar o peixe Beleza? Então, a partir de semana que vem Vou começar a fazer Numa pescaria De roubá-lo A água tá no jeito Clarinha A água Luxo E piau Vai ficar pra uma próxima pescaria Tá certo? Então, ó Quem tiver gostado Deixa aquele like Pra mim lá Se inscreva no canal Quem ainda não for inscrito Deixe seus comentários E compartilhe esse vídeo Eu vou deixar o link Do chicotinho Na descrição Desse vídeo Aí Beleza? Daquele chicotinho De dois pernados Então, é isso aí, pessoal Ó Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu Transcrição e Legendas Pedro Negri